A dica de hoje é bem rapidinha, tá? Eu, como vocês sabem, eu tô fazendo o estilo de vida. Se você, né, a maneira mais fácil que eu achei, se você quer mudar a sua vida, você mexe no seu estilo, porque você mais o seu estilo é igual a sua vida. Então, basta mudar seu estilo. Não tá contente? Muda o estilo, beleza? Então, a dica de hoje, amanhã eu vou falar mais disso, é não perde a sua confiança. O que é confiança, João? É com um fio. Fiança. Se eu vou alugar um imóvel, eu tenho um fiador. Eu vou num banco pegar um empréstimo, tem a fiança. Eu tenho que deixar um imóvel, algum bem de fiança. Fiança é a segurança que aquilo vai rolar. Entende? Então, não perde essa segurança, essa força. Porque se você perder isso, neguinho, uau! Não tem nada pra você. Se você tiver isso, pode ser crise, pode vir o que vier. Você dá a volta por cima e ainda tira proveito, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é João. Esse é o meu estilo de vida pra você. Compartilhando em 3, 2, 1. Fui! Tchau! 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 Tchau!